Música 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 Aleluia! Aleluia! Música 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 Aleluia! Música 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 Amém, amém. 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 Eu tenho 10 mil dólares americans. Eu tenho uma teção, eu tenho que ter uma teção que você ganha de 10 mil dólares americans. Eu tenho muito, muito bem, eu me senti muito forte. Eu me senti muito bem, eu me senti muito bem. Eu morro bem, eu morro bem, eu morro bem. Eu morro bem. Seja calma, eu morro bem. Eu morro de uma meisla, não semane. Eu não semane. Eu não me morro bem. Eu morro da nossa vida. Eu morro bem. Eu morro de uma caravanca e f Airport. Eu morro bem, eu morro bem. Nós morro bem. Tudo bem para brevemente. Vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? A quema, a quema, o da fué ¡A quema! A quema A quema, a quema o da fué Vaguemar, Vaguemar, Bundaäre! Alucía Vaguemar! Vaguemar, Vaguela, Vaguemar! Vaguemar, Vaguela, A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Bague mal! Viva o nosso sonho Jesus! Bague mal! Bague mal! Bague mal! O nosso sonho! Bague mal! Bague mal! Bague mal! Para que mar, vá que mar, vá que marAlguém Pá a ninguém A ninguém Para que mar, vá bom Música Pagena, pagena, pagena Pagena, pagena, pagena Amém! 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 Amém!